O município de Ceia vai extinguir a empresa municipal de cultura, uma decisão que não agrada ao presidente da Câmara, mas que é agora imposta pelo governo. Nós não faríamos nunca a extinção ou a dissolução da empresa conforme o próprio Conselho de Administração assim o decidiu em reunião de 6 de fevereiro passado, porque se nós quiséssemos só e simplesmente extinguir a empresa ou dissolver a empresa, significaria sempre que não havia necessidade nenhuma de nós nos lançarmos num plano de internalização daquilo que são as atividades e daquilo que são uma componente, digamos, das pessoas que, em termos do quadro da empresa, vão continuar num futuro próximo, num futuro pelo menos de um ano. Se, assim, também a própria tutela a entender, em termos de abertura de concurso, e isto sabe-se sempre que esta abertura de concurso não é com garantia alguma para aqueles que, no momento, estão exatamente connosco a elaborar, e por isso mesmo, como estava a dizer, se fosse nosso interesse simplesmente a dissolução da empresa sem nos preocuparmos com o levar por diante atividades que a empresa até aos dias de hoje desenvolvia, então nós não fazíamos esse mesmo plano de internalização. Essas atividades, nós vamos querer, portanto, que elas continuem, são, de uma forma geral, uma marca de ceia, e nessas circunstâncias não havia razão, quando nós fazemos a escolha das atividades a desenvolver e olhando para o passado, aquilo que é o valor acrescentado que elas trazem para o Conselho e para a região, não fazia, portanto, não poderia fazer parte da nossa ideia não as levar, portanto, à incontinuidade. Câmara de Ceia assegura que, mesmo com a extinção da Empresa Municipal de Cultura, a Programação Cultural no Conselho vai manter o nível a que já vêm habituando os senenses.